E o Agricultura BR volta para falar a respeito da colheita do milho. E vamos mostrar agora como é que vem a colheita do milho no estado do Mato Grosso do Sul. Os números que estão sendo apresentados são muito positivos, que vêm sendo apurados pela ProSoja do Estado. Miriam Valadares foi ver como é que está essa produção e nos mostra agora um pouco do interior do Mato Grosso do Sul. A Fazenda Estrela, localizada a 140 km de Campo Grande, avança na colheita e também em produtividade. Nesta safra, o agricultor comemora os bons números. A média obtida por aqui é histórica. Está em torno de 130 sacas por hectare. O clima excelente contribuiu para a conta de adição. Nós estamos com 40% da área já colhida, atingindo essa média de 138 sacos. É a melhor média nos 40 anos de Fazenda Estrela, estamos aqui no Mato Grosso do Sul. É um sonho. Eu sei que para frente, conforme entra o plantio final de fevereiro e março, as médias tendem a cair. Então, daqui para frente, eu não vou continuar com esse número que estou. As últimas áreas exagiadas prejudicou um pouco, então vai ter uma queda muito boa. Mas acredito que será o melhor ano da fazenda mesmo assim. Na contramão da produtividade, o preço pago pelo grão. Até o momento, o agricultor comercializou 20% da safra. Nós comercializamos 20% do milho em novembro do ano passado, a R$ 26, um excelente preço, dando uma boa margem de lucro para a propriedade. Hoje, o preço na região está R$ 15, um pagamento para 30 dias. É um preço muito ruim, que não rentabiliza. Mesmo fechando em altas produtividades, você ainda vai amargar prejuízo com esses R$ 15. Desta vez, além dos baixos preços, o agricultor enfrenta o ataque de outros vilões. Nós estamos com uma ocorrência muito forte de lagartas, de percevejo de barriga verde, praticamente com aplicações semanais. Tentamos fazer o MIP, que é o Manejo Integrado de Pragas. As tecnologias do BT não estão funcionando. Tem uma ou duas tecnologias que funcionam, as outras já não suprimem mais a praga. Então, está ficando bastante difícil o controle de pragas na agricultura. O que é o Manejo Integrado de Pragas